Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora você está assistindo esse vídeo. Eu espero que você aprenda um pouquinho mais, a little bit of English. Hoje a gente vai aprender sobre dinheiro dos Estados Unidos. Então, no Brasil você tem real, tem reais. Então, no Brasil você tem um real, dois reais, três reais, quatro reais, reais. Em inglês a palavra para o nosso dinheiro é dollar. One dollar, two dollars, three dollars, four dollars, dollar. Então, para a nossa moeda, moeda em inglês é coins, coins, moedas. Então, nossas moedas a gente só tem quatro, porque realmente tem moeda de um dólar, mas é muito raro. Tem moeda de cinquenta centavos, mas é raro também. Normalmente a gente só tem de um centavo, cinco centavos, dez centavos e vinte e cinco centavos. Essas quatro moedas, coins. Então, cada moeda tem um nome, como Jorge, Mateus. Tem nome para o nosso moeda, para você aprender. Eu não estou mostrando para vocês moeda real, porque é sujo, você pode olhar na internet se você quer ver. Mas eu tenho as fotos dos moedas mais grandes para ver, mais fácil para olhar. Então, esse é um centavo. Um centavo, ele fala aqui, one cent, set, one cent. E cada centavo, ó, tá, aqui, one cent. Cada, normalmente tem um homem na frente e uma coisa lá atrás, um lugar. Ah, então, tem, tem o, quando foi fazendo, ah, esse moedinha, esse coin. Então, esse é um centavo. Vocês não têm no Brasil um centavo. Então, um centavo só vale um centavo. One cent. Nome dele é penny. Penny. One penny. P-E-N-N-Y. Penny. Depois, você tem cinco centavos. Nicole. Tem foto de cara e um lugar aqui lá atrás. Então, foto desse cara. Nicole. Nicole. Five cents, cinco centavos. Nicole. N-I-C-K-L-E. Nicole. Dez centavos. A média é mais pequena a moeda que a gente tem. Eu não sei porquê. É mais pequena do de um centavo. É dez centavos. Então, o nome dele é dime. Dime. Tem cara aqui. Eu não sei quem é. Uma cara famosa. E uma... Não é um lugar. É plantas. As coisas. Então, dime. O nome desse é one dime. Dez centavos. Ten cents. Dime. D-I-M-E. Dime. E mais um? Vinte e cinco centavos. Quarter. Tem foto de nosso presidente George Washington. Nosso primeiro presidente. E lá atrás. Não, esse é Nicole. Ah, acho que não tem quarter. Então, quarter. Vinte e cinco centavos. Quartar. Q. O que é Q? Em português. Eu esqueci. U. A. E. A. R. T. E. R. Quarter. Quarter. Então, para o papel, dinheiro, eu estou com a foto daqui. Das coisas. Então, realmente tem de dois dólares. Mas é muito raro de novo. Não tem. Normalmente, só tem de um, cinco, dez, cinquenta e cem. Eu acho que tem de mil também, mas não sei. Realmente, eu nunca tocado na minha vida. Eu só uso a esses. Então, vamos começar. Um dólar. One dólar. Tem presidente George Washington. Primeiro presidente. E lá atrás, você está vendo esse símbolo. Se você acha esse filme de National Treasure, uma coisa assim. Tem muitas teorias sobre essa coisa. E também tem a águia, que é o símbolo do nosso país. A animal que representa Estados Unidos. É a águia. Então, esse é one dollar. One dollar. Depois você tem five dollars. Esse presidente foi vinte e quatro. Presidente número vinte e quatro. Abraham Lincoln. Realmente, esse foi o presidente quando a gente teve a guerra civil. Civil War. Que foi a guerra pra terminar a escravidão. Pra falar que é irregal. Que as pessoas negras são iguais. Pessoas brancas. E você não pode ter escravos. Então, esse foi Civil War. Eu tenho muito respeito pra esse presidente. Que realmente ele pediu... Depois de guerra, alguma pessoa matou ele. É muito triste, mas o nome dele é Abraham Lincoln. Ele tá nos cinco dólares. Lá atrás, é uma memorial. Um lugar que você pode ir pra lembrar. Acho que Abraham Lincoln. Acho que Lincoln Memorial. Não sei. Realmente, eu não olho muito do dinheiro. Eu só uso pra pagar as coisas. Então, dez. Dez. Que é Alexander Hamilton. Tem uma filme. Tem uma show de teatro sobre Alexander Hamilton. Que a música é sensacional. Sensacional. Sensensual. Eu não sei em português. Desculpa. Então, ele tá nos dez dólares. Ele foi nosso primeiro... A pessoa que... Ele organiza os bancos e o dinheiro. Quando o Pestalcinos começou. Então, lá atrás... Acho que é a foto do Treasury. Do lugar onde eles imprimiam o dinheiro. Eu acho que... Então... Dez dólares parece assim. Vamos ver... Vinte. Vinte dólares. Esse é Grant. Esse é o presidente. O outro presidente. O nome foi Ulysses S. Grant. E lá atrás... Tem a capital building. Esse é o lugar capital. Uma... Então... Lugares famosos do Estalcinos. E... One hundred dollars. Eu não tenho muitos desses. Nunca tinha muitos desses. Mas eles são muito bons. Então... Esse é Benjamin Franklin. Ele foi uma pessoa que inventou muitas coisas. Benjamin Franklin. E aqui é um lugar no Pennsylvania. Famoso. Do nosso fundação como país. Então... Esse são o dinheiro. Papel. E as boedas... Coins. Dollars. Coins. Good job!